Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor. O inimigo pelejou de todo jeito, ele tentou de todo lado, pra me derrotar. O inimigo ele fez tanta investida, preparou tanta armadilha, pra me ver cair. O inimigo insistiu, levantou, pelejou, investiu, mas não conseguiu. Pois tem um anjo do meu lado, o inimigo é derrotado, Jesus já venceu por mim. Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor. Não tem jeito, que vencedor, reconheço e não aceito, derrotar pra mim. Fracassado, humilhado, derrotado e com o mundo enrolado, pra fugir de mim. Pois sou comprado, redimido, estou lavado e também purificado, pelo sangue e carmesim. E é por isso que eu dou glória, tenho certeza da vitória, Jesus já mandou pra mim. É sério! Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor. Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, é desse jeito. O inimigo é um homem que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor. O inimigo é um homem que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor. O inimigo é um homem que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor.